A investigação sobre o caso da adolescente Lenita Silva, morta em maio deste ano, ganhou um novo desdobramento por causa de um vídeo que começou a ser compartilhado nas redes sociais. Apesar da qualidade da imagem, é possível ouvir uma voz feminina pedindo para não morrer. Meu Deus do céu. Bispo Rodrigues. Lenita Silva da Silva, de 14 anos de idade, foi executada no dia 23 de maio deste ano, no ramal da Praia Dourada, na zona oeste da capital. O caso da adolescente vem à tona novamente após um vídeo ser divulgado e compartilhado nas redes sociais. Inclusive, chegou até as mãos da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Nas imagens, é possível somente ouvir uma voz do sexo feminino implorando para não ser morta ali naquele local. Em seguida, alguns nomes são citados e também é possível ouvir os três disparos de arma de fogo que são feitos no momento da gravação. No dia em que a adolescente foi encontrada, horas depois de ter sido morta, a equipe da perícia avaliou que pelo menos seis disparos de arma de fogo foram disparados em direção à cabeça da menina, que foi executada e morta ali mesmo. Logo em seguida, as investigações se iniciaram. A família falou abertamente que ela se envolvia com um traficante da zona oeste da capital também, no bairro da Compensa. Horas antes de Lenita morrer, ela conversou com um adolescente, João Matheus, de 19 anos, por meio de uma rede social em que a polícia avaliou que eles teriam uma possível conversa, onde ele teria ido buscá-la na casa da avó dela e, posteriormente, a levado para algum outro lugar que não foi identificado. João Matheus chegou a ter seu nome divulgado pela Polícia Civil para que pudesse prestar depoimento, haja vista que ele tentou fugir. Só que, dias depois, ele se apresentou na sede da DHS com um advogado e prestou depoimento, repassando informações de tudo o que havia acontecido. Até o momento, os autores não foram identificados e nem as motivações desse crime foram descobertas e correm em segredo. Mas esse vídeo abre uma nova investigação em torno deste caso. Quem teria divulgado? Qual a origem desse vídeo e a veracidade das informações? São situações que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve se pronunciar em breve. Obrigado, Bispo.